Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer ter O gat dejes, enca te comer, vai tomar no cu T пал suggestions, pra quem achou Você nunca hacerse coração, não tem nada Tantal de défis, tampinha, 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 tampinha Tantal de afastar, tampinha, tampinha Tantal de afastar, tampinha, tampinha, tampai Tantal de afastar, tampinha, tampinha, tampinha O meu pai já sai, nelas dá geração O que é isso? Fica de quatro, vai caralho Novinha de diatema, novinha de diatema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Pode me dar 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 O que é isso? O que é isso? Fica de quatro, 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 vai caralho Novinha de dia tema, novinha de dia tema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema, vai, 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 vai Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer We, vou, vou e comer We, vou, 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 vou We, vou, 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 vou We, vou, 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 vou E aqui pra quem achou Vamos lá, vai me achou A CIDADE NO BRASIL Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diadema Novinha de diadema, novinha de diadema Pode me dar Pode me dar Pode me dar DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do APC Novinha do APC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou A CIDADE NO BRASIL Fica de quadro, 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 vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diadema Novinha de diadema, novinha de diadema Novinha de diadema, novinha de diadema Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Novinha de diadema, novinha de diadema 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 Tô com uma equipe says da Tô com a equipe Tô com uma equipe Tô com a equipe Employe Música Vai dar problema, vai, vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra india firma Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra india firma Dovinha de mal, dovinha de mal Pode me dar 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 Oh Open it open it open it topic a Talk in it open it Open it 하는 Oh O que é isso? Fique em 4, fica em 4, vai caralho Novinha de diadema, novinha de Diadema vai, vai dar problema Vai, vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra em diadema Vai, vai dar problema Vai, vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra em diadema Novinha de maldade, novinha de maldade Pode me dar Pode me dar Pode me dar Pra quem achou que eu morri Vai tomar no cu DJ da Arquemes, o DJ da escuridão Oi, 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 Oi! Novinha do APC, novinha do APC Vou te comer, vou te comer Oh, 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 vou te comer Pode me dar Pode me dar Pode me dar Pode me dar Pode me... Estão por aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O DJ da Arquimés, o DJ da escuridão Novinha do ABC, novinha do ABC Pode comer, pode comer, pode comer Vou te comer, pode comer, pode comer Mindio do vídeo, pode comer, pode comer Uma vida de sangue tu, uma vida de sangue tu Oh Oh O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é?